De volta aqui com o TV Mar News, 9 horas em ponto e a gente volta nesse bloco para falar sobre coisa boa, gente. É que vem aí o lançamento de um grande empreendimento imobiliário aqui para o nosso estado, né? Porque ele está ali, é Maceió, é Marechal Deodoro e quem vai nos tirar todas as dúvidas agora é Luiz Taboada, que vai estar então lançando esse condomínio Wangatu. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. A gente fica nessa, para mim é Maceió, porque é tão pertinho daqui, né, Luiz? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, tá? É, realmente a ilha de Santa Rita, né? Ela está a 10 minutos do centro de Maceió, né? Então hoje com uma pista duplicada, você, pô, você está dentro de Maceió, você pode dizer que você mora em Maceió, entendeu? Exatamente. É só uma questão de, né, a grande Maceió e a gente está a 10 minutos do centro com uma qualidade de vida, né, excepcional. Com certeza. E aí vocês fazem o lançamento oficial desse condomínio Wangatu, mas pelo que eu soube já aí, 80% das unidades já foram vendidas antes mesmo desse lançamento, né? É, realmente, nós obtivemos a documentação oficial final de julho e aí a gente tinha uma programação para outubro, né, inicialmente outubro a gente fazia o lançamento, para pegar outubro, novembro, dezembro. Como nós obtivemos a documentação antes, nós começamos a ofertar e tivemos uma grata surpresa que nesse período de agosto e setembro nós vendemos 80% das unidades. Coisa boa. E aí esse evento que a gente vai fazer agora no sábado, dia 2, vai ser mais um evento de comemoração para os clientes que compraram. Então, nós estamos chamando um evento de assinatura de contratos, aonde a gente já vai sair com o empreendimento bem resolvido. E a que você acha que se deve esse sucesso de vendas do Wangatu? É assim, o mercado imobiliário como um todo, ele está muito aquecido, né, no Brasil todo. E aqui em Maceió não deixa, não está diferente. Então, ontem a gente teve até uma inauguração lá da Márcia Raposo Imóveis, né, e estavam lá os construtores e a gente estava comentando isso, né, que o mercado imobiliário está aquecido. Claro, que casas, né, residências horizontais, depois da pandemia, e isso teve uma procura bem maior, né, O pessoal quer um pouco mais de ar livre, um pouco mais de conforto com a natureza. A assinatura também da tabuada incorporadora faz toda a diferença, né? É, graças a Deus a gente está em Marechal Deodoro, eu já estou lá, eu moro lá há 17 anos, e a gente começou a desenvolver empreendimentos lá já fazem 15 anos, né, e graças a Deus a gente está conseguindo cumprir com todo o prometido, as nossas obras são entregues rigorosamente dentro do prazo, nós estamos acabando agora o Vista Lagoa. Pois é, vocês já vêm de um grande empreendimento também de sucesso, que foi o Vista Lagoa, né, que vocês estão entregando e já lança esse, que também já está com suas vendas praticamente todas feitas, né? E fala um pouco também sobre o Vista Lagoa, o que que diferencia o Vista Lagoa do Angato? É, o Vista Lagoa, ele foi um empreendimento que até a gente usou a grife, né, incomparável. Então, é um empreendimento onde você tem uma qualidade de vida e uma infraestrutura muito grande. Você tem hoje lá no Vista Lagoa dois lagos, lagos particulares, você tem uma infraestrutura de lazer fenomenal. E o que que aconteceu? O Vista Lagoa entrou bem junto, vamos dizer, com a pandemia, onde o pessoal procurava casas, né? Então, o Vista foi um sucesso absoluto. Nós vendemos todos os lotes, são 400 lotes. Nós temos um prazo contratual para entregar a obra em fevereiro de 22, se Deus quiser a gente entrega em dezembro. Nós vamos antecipar, a obra está muito adiantada, está muito bonita. E a gente convida também todo mundo que quiser ir visitar o Vista, para ter uma ideia do que que é um condomínio de lotes. E vocês trazem todo o sucesso do Vista Lagoa também para o Angatu, inclusive com um lago particular também, né? Exatamente. E a sensação do Vista Lagoa foi essa. É, inicialmente os lagos eram para a gente ter uma solução de drenagem, porque aquelas áreas são áreas que ficam mais ou menos no nível da lagoa, né? Então, a gente precisava conseguir uma solução de drenagem. E os nossos projetistas acharam essa solução, que era fazer um lago para a água escorrer e depois a água fluvial ir para a lagoa, né? E acabou que os lagos viraram a vedete do empreendimento. Então, no Angatu, a área é muito próxima, muito parecida. Então, os lagos continuam sendo uma solução de drenagem e, claro, que agora a gente vai ter um cuidado maior, porque eles são a nossa vedete. Vocês trazem no Angatu, a gente está vendo aí já algumas imagens, Luiz Taboada, e a gente percebe que vocês trazem uma ambientação muito mais para o lado ambiental, não é isso? A gente percebe que o condomínio está muito integrado ao meio ambiente ali da região. De onde partiu a ideia de fazer esse projeto dessa forma? É, nós temos como nosso paisagista o Benedito Abude, né? Que ele é um dos maiores paisagistas do Brasil. Então, já começa com ele. Ele é um arquiteto que ele pensa muito no meio ambiente, sustentável. Então, a gente já começa a desenvolver o projeto com essa vocação. E depois, pô, nós temos aí a arquiteta, a urbanista, que é a Géssia Lamelro, né? Ela entrou nessa linha e captou a necessidade e, vamos dizer assim, a vontade e a vocação da região. Então, juntou, pô, urbanista com o paisagismo e aí saiu um empreendimento que você tem uma qualidade de vida fenomenal. Tem a pista de Cooper também? Tem. Nós vamos ter uma pista de Cooper, nós temos um cinturão verde no empreendimento, aonde você consegue caminhar em volta do empreendimento todo. Essa área, ela tem 21 hectares, 210 mil metros, é uma área grande. Então, você consegue, dentro do Intermuros, você consegue fazer o seu Cooper com segurança, tranquilo e contemplando a natureza. Luiz, são quantas unidades no Angatu? O Angatu são 400 unidades. Nós fizemos aí uma parceria com o proprietário do terreno. Nós ficamos com 270 unidades e ele ficou com 130. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, inteligente e ele não está vendendo os lotes dele. Ele vai esperar a gente entregar a obra para daí ele começar a vender os lotes dele. Então, dos nossos 270, nós já vendemos mais de 200. Coisa boa, gente. E aí vem, então, esse evento que acontece nesse sábado agora, né? Isso, um evento para festejar, então, a assinatura de contratos de quem já comprou as unidades. Exatamente. A gente está fazendo o evento ali no sítio solar da Lagoa, que na realidade é na frente do Angatu. Antes de ter a rodovia, era uma área só. Sim. Aí a rodovia veio e cortou a área em dois. Então, a gente está fazendo o evento lá, vai ser sábado, das 11 às 16, aonde a gente está chamando os clientes, está chamando os amigos. Os clientes podem levar amigos para conhecer. A gente está numa fase de obra ainda muito inicial, não vai dar para ver muita obra, não dá para entrar na obra por conta da segurança. Mas, assim, vai ser legal. O cliente vai começar a viver a localização que ele vai morar, entendeu? Coisa boa. Vamos falar um pouco, você falou aí muito bem da localização, vamos falar um pouco sobre a morada lá naquela região, né? A gente percebe que com empreendimentos como Vista Lagoa, o Angatu, o próprio Laguna também, os empreendimentos imobiliários ali naquela região são obrigados a manter o nível elevado, né? É, a gente procurou desde a época do Laguna, né? Eu trabalhava na Cipesa, a gente, o pessoal, o Mauro Paiva, ele sempre teve essa intenção de fazer empreendimentos que tivessem padrão, né? A Cipesa por natureza, né? Então, a gente começou a colocar padrão com o Laguna, aí fizemos o Vista, padrão, o Angatu, padrão. E aí, o que aconteceu? Os concorrentes, outras empresas do mercado, também estão indo para lá e mantendo padrão. Então, isso foi muito legal para a região. Pois é, né? É uma região também que tem crescido bastante, né? O mercado imobiliário, o setor imobiliário aí tem sido bastante ampliado por lá, né? É, a gente vê que o litoral sul, ele é uma grande área de expansão. Ele tem uma vocação mais horizontal, o litoral norte tem uma vocação mais vertical. Então, eu acho que o Maceió está crescendo para os dois lados aí, legal. Coisa boa. No Istaboada, você já nos apresentou o Angatu muito bem. Eu queria, então, que você pudesse passar as facilidades de compra para que você possa vender, então, as suas 70 unidades restantes, né? É, na realidade, a gente procura sempre atender o fluxo de caixa do cliente. Então, a gente tem uma tabela, uma tabela referencial, mas, assim, o cliente... A gente procura atender o que o cliente pode dar de sinal, a gente parcela o sinal, qual é a prestação que cabe no bolso do cliente. A gente procura fazer uma forma que o cliente consiga pagar com tranquilidade também, né? A gente não quer... Nós... Esses dois empreendimentos, tanto o Vista como o Angatu, eles estão sendo vendidos 100% para a primeira residência e para as pessoas que vão morar. Nós não estamos vendendo lotes para investidores. Isso é uma coisa muito boa para o condomínio. Por quê? Porque quando você entrega, o ritmo de construção, o ritmo de ocupação é muito grande. Então, a gente procura atender a necessidade do cliente. Então, é muito difícil o cliente lá no stand sentar, ver a tabela, olhar o empreendimento, ele entra no Vista, ele vê o padrão de qualidade e ele compra, entendeu? Ele compra. É muito difícil ele sair de lá sem comprar. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário de forma geral aqui no nosso estado, né? Essa é, de fato, a melhor hora para a gente comprar? Eu acho que é. Porque o que acontece, né? O imóvel sempre foi, eu acho que sempre será, um investimento mais seguro, né? A gente tem aí altos e baixos na economia, a gente tem altos e baixos na política que influencia muito a economia e o imóvel, ele está sempre ali, é um pedaço de terra, é um pedaço de tijolo que está ali. Então, é assim, eu acho que hoje, nada mais seguro do que você comprar um imóvel. O ano que vem nós vamos ter eleição, nós vamos ter aí, a gente não sabe o que vai acontecer com a economia, até por influência externa, né? Você vê a China com problema lá na construção civil. Então, o que eu sugiro? Não porque eu vendo imóvel, eu sugiro. Invista em imóvel, vai estar ali o seu dinheiro guardado, seguro, você não vai ter nunca problema, entendeu? Agora, a gente tem uma peculiaridade também aqui nesse setor imobiliário com a situação do afundamento dos bairros afetados pela mineradora Braskem, né? Isso também tem feito com que o setor imobiliário aqui, de fato, aqueça ainda mais e se sobressaia comparado ao restante do país? Com certeza, com certeza, porque eu não tenho de cabeça quantas mil famílias estão sendo, entre aspas, desabrigadas lá, né? Mas esse pessoal tem que ir para algum lugar. Então, assim, a gente não conseguiu atingir muito esse público, por quê? Porque eles estão perdendo a casa deles agora. E eles precisam de uma casa para morar. E eu, como eu faço loteamento condomínio, eu não tenho a casa pronta. Mas, assim, eu acho que para efeito de mercado imobiliário como um todo, isso deu realmente um boom aí que as construtoras que fazem prédios, que fazem apartamentos, estão, vamos dizer, levando alguma vantagem em cima disso. Muito bem, Luiz Taboada, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News mais uma vez. Espero que essa parceria entre a TV Mar e entre a Taboada Incorporadora se perdure ainda durante muito tempo. Tá bom sucesso? Continue tendo muito sucesso. Eu agradeço a vocês, né? E obrigado aí pela parceria. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com mais informações. E aí E aí E aí E aí